Olá a todos, hoje vamos abordar mais um tema de extrema relevância para a cardiologia, que se trata da escolha da melhor estratégia de revascularização para os pacientes com coronariopatia complexa através de estudos sínteses. Para acharmos a importância de abordar esse tema, passamos a uma breve retrospectiva histórica. Há cerca de 30 anos, os primeiros estentes convencionais entraram no cenário do tratamento de revascularização miocárdica. Entretanto, os primeiros estudos a comparar o tratamento percutâneo ao tratamento cirúrgico, entre eles ART1, MAS2, ERAC2, mostraram maiores taxas de revascularização adicional com o tratamento percutâneo. Dessa forma, a cirurgia passou a ser o tratamento padrão para pacientes com doença coronariana multiarterial e complexa. Após o surgimento dos estentes farmacológicos, tornou-se necessário reassessar a aplicabilidade do tratamento percutâneo no contexto de pacientes com doença coronariana complexa. É nesse contexto que o estudo SYNTAX, lançado em 2013 no Lancet, se propôs a avaliar se para pacientes triarteriais e ou com lesão de tronco de coronar esquerda, a angioplastia com estentes farmacológicos e de primeira geração era não inferior ao tratamento cirúrgico. Quanto à metodologia, o estudo SYNTAX foi controlado, randomizado e multicêntrico, com seguimento de 5 anos. Os critérios de inclusão foram lesões multiarteriais com mais 50% de obstrução em pacientes sintomáticos ou com prova isquêmica positiva, que eram elegíveis para ambas as estratégias de revascularização. Já os critérios de exclusão foram infarto agudo do miocárdio, revascularização prévia ou necessidade de outra cirurgia cardíaca concomitante. Foram randomizados 1.800 pacientes, sendo 903 para o grupo angioplastia e 897 para a cirurgia. Quanto à população estudada, esta tinha uma média de 65 anos de idade, cerca de 25% eram diabéticos e apenas 24% tinham alto risco cirúrgico, segundo o Euriscore. Quanto ao aspecto angiográfico, cerca de 34% tinham lesão de troco de coronária esquerda e cerca de 97% tinham pelo menos duas artérias com lesões. Os pacientes eram classificados conforme o SCORE SYNTAX, o qual caracteriza angiograficamente a complexidade das lesões, avaliando na anatomia fatores que dificultam a revascularização percutânea, entre elas calcificação, trombo, lesão de trombo, localização, entre muitos outros. O SYNTAX score médio desses pacientes era de 29, o que equivale a uma complexidade intermediária. Quanto ao desfecho primário, que foi um composto de mortalidade por todas as causas, AVC, infarto agudo do miocárdio e revascularização adicional, podemos ver nessa curva de Karpon-Meyer que após 5 anos de seguimento, a cirurgia teve uma menor taxa de eventos quando comparado à angioplastia, com diferença estatisticamente significativa. Como o desfecho primário desse estudo não foi atingido, todas as análises subsequentes devem ser observadas com muita cautela e consideradas apenas como geradoras de hipóteses. Em uma dessas subanálises, os pacientes foram divididos conforme a sua complexidade angiográfica, para que pudéssemos comparar as intervenções nesses subgrupos. No extrato de baixa complexidade, após um segmento de 5 anos, não foi observado nenhuma diferença entre os eventos clínicos entre o grupo tratado com angioplastia ou o grupo tratado com cirurgia. O que esses resultados sugerem é que a angioplastia é um procedimento viável para pacientes com doença coronariana multi-arterial e baixa complexidade anatômica. Por outro lado, para pacientes com intermediária complexidade anatômica, como vemos no gráfico à esquerda, e alta complexidade no gráfico à direita, o tratamento com angioplastia foi associado a maiores taxas de desfechos primários, além de aumentar a mortalidade no subgrupo de alta complexidade. Esses resultados colocam a cirurgia como método de revascularização mais apropriado para os pacientes com síntese score intermediário e elevado. Em conclusão, o estudo reforça que a cirurgia de revascularização miocádica é um método de escolha para o tratamento de pacientes com lesões coronarianas multi-arteriais. A angioplastia, entretanto, é uma abordagem inaceitável para pacientes com baixa complexidade angiográfica. Nessa escolha do melhor método de revascularização, devemos levar em conta outros fatores, como o risco cirúrgico, as comorbidades e as preferências de cada paciente. A angioplastia, entretanto, é uma abordagem, devemos levar em conta outra